Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 315 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos abordar a abrupta renovação na categoria até 93 quilos em que tirando Marreta Glover Teixeira e Emblarovic só tem novinho os caras estão chegando estão subindo estão crescendo e para isso essa categoria historicamente é bem envelhecida assim como o peso pesado onde você tem mais o poder a força envolvido mas a gente vai analisar nome por nome e tentar entender se vai mudar tudo se a gente vai ter uma revolução ou não e para isso temos o time caseiro completo aqui começando por ele Lucas Carrano o rei da ortografia e do Instagram que trabalhou no card do último sábado que teve Jamar Hill nocauteando Johnny Walker é isso Carrano boa tarde boa tarde Renato não sei onde né boa tarde ainda são 10h50 da manhã aqui no meu reloginho mas o bom dia boa tarde né qualquer horário que a pessoa também estiver ouvindo não faz a menor diferença para você para o André é exatamente a gente estava aqui antes inclusive falando daquela belíssima tatu né aquele o MMA ele é um 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 meio aí onde as pessoas talvez têm as tatuagens mais divertidas não nem sempre pelo motivo certo né a gente tinha o Alan Belcher que tinha o Johnny Cash que parecia o Kim Jong-un da Coreia do Norte você lembra no braço tem aquela do como é que chamava aquele cara que tinha Danger no peito que era o Darren Elkins Darren Elkins que parecia que tinha uma pô parecia que o sobrinho dele tinha lá escrito Danger ele mandou tatuar por cima então assim é o Jamar Hill tem dois joinha né parecendo que ele tá falando assim firmeza parceiro legal e aí ganhou do Johnny Walker tirando o nocaute que foi o contrário da tatuagem dele né foi muito plástico aí inclusive também pelo pelo a reação né do Walker depois muita gente inclusive achou que ele não tivesse nocauteado que ele tivesse dado uma esquiva feito alguma coisa mas não caiu na grade acabou a luta mas enfim vamos falar dessa categoria até 93 quilos que é para isso que a gente está aqui hoje é tem inclusive um médico no YouTube que comenta porque o Johnny Walker caiu daquela forma né a forma que o cérebro chacoalha o fluido de proteção do cérebro e que não é parece bizarro mas faz algum sentido ali do ponto de vista biológico mas temos também ele o nosso grande galã de Niterói André Zévedo que trabalhou nesse mesmo card viu também o evento do último fim de semana André como vai essa força e esse som de obra no fundo na verdade é aqui em casa hoje né exatamente inclusive meu microfone estava no mudo aqui para provar que barulho de obras hoje não é aqui na minha casa e sim na casa do Renato ele é o verdadeiro milionário né construtor de mansões né tudo é tudo mito essa coisa que tem isso em volta de mim é o cara cortando o grama então ó um abraço para todo mundo aqui da nossa audiência né um bom dia acabei de chegar agora do treino rapaz a gente vai ficando velho né botando gelo no dedo mendim que um amigo lá de quase 100 quilos rolou por cima do meu dedinho mendim ficou preso no tatame botando gelo no joelho mas o importante que a gente tá aí na oi o Dariush perdeu a luta com o Maché por conta disso hein tem que ficar esperto André não vai perder uma transmissão não vai cair a transmissão do evento aí por conta do dedinho preso no tatame não pois é eu não queria falar nada não mas quem machucou o Dariush no treino fui eu né não sei se vocês sabem treino não se comenta André um abraço para todo mundo chega de falar groselha aí você sabe se o Sarafian já finalizou o Dariush no treino ou André olha pessoal eu finalizei o Dariush três vezes é na mesma posição em três minutos de treino quando eu lutava no UFC mas treino não se comenta um abraço maravilha nesse espírito a situação é a seguinte a categoria até 93 quilos a gente tava lembrando aquele filme né no country for old man esse é o vídeo esse é o título em inglês Carrano qual é em português e qual seria a tradução literal disso por favor título em português é onde os fracos não tem vez né dos irmãos Joe e Ethan Coen ganhou Oscar inclusive esse filme filme massa hein Javier Bardem é e no country for old man é tipo é não tem lugar para para os velhos né não tem espaço para o velho aqui na na área é isso pois é e a gente tem e eu vou rapidinho ainda bem que eu fiquei com medo achei que o Renato o que você fez a pergunta para o Carrano achei que ele ia começar a divagar sobre o terceiro ato do filme deixa desejar pela temperatura de cores né a qualidade da cana foi pro nome do diretor e do Oscar eu falei puta me arrependeu eu tô bem né a primeira coisa que eu pensei vai lá vai lá o terceiro ato desse filme é pica seguimos temos o Blachowicz com vai fazer 39 anos o Glover né com mais de 40 o Tiago Marreta com 38 anos isso fora isso só os novinhos sensacionais né com poucos pelos né ainda cheio de colágeno é a realidade com exceção batendo mil e tanto lá em cima né é isso com exceção do Paul Craig tem 34 anos né o escocês mas é o Paul Craig é o quarto mais velho depois você tem o Anthony Smith que já tá judiado pela vida né quilometragem altíssima mas o Anthony Smith tem 33 anos depois temos o Ozdemir e o Dominique Reis com 32 que pô 32 anos para MMA ainda novo né idade do McGregor por exemplo e pô fora isso cara ó o Blachowicz o Pro Hasca é sub 30 o Hakit tem 30 o Ankala Evita é sub 30 o Krilov é sub 30 Johnny Walker é sub 30 Jamal Hill 30 Ryan Spence sub 30 Jimmy Crude sub 30 Cutelaba sub 30 e por exemplo a gente pode citar o Malhadinho tá chegando aí com tudo tem 30 anos né Carrano essa categoria assim como peso pesado ela sempre foi envelhecida o que que tá acontecendo será que o UFC agora tá tirando o pessoal da NFL da NHL do basquete tem mais gente mais os grandalhões se interessando pelo MMA cara eu não sei se a resposta tá por esse caminho não viu Renato assim tem americanos também mas se você olhar tem um ponto aí e essa categoria sempre teve essa característica né é principalmente meio pesado e peso pesado você tem uma ela é talvez mais internacionalizada do que as outras você tem uma um povoamento americano meio uma assim é mais prominente em outras divisões nessa é até 93 quilos especial se você olhar os nomes que você citou é um grande contingente aí já do leste europeu russo é tem muita gente aí de outros lugares também que isso vem para somar brasileiro né tem três brasileiros exatamente é uma das categorias que o Brasil tá com bastante gente é lá no topo também então é uma é uma categoria que 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 tá se desenhando aí com muita gente de fora e porque também acho que tem um detalhe essa renovação ela acaba acontecendo isso aí a gente vê em vários esportes se você olhar é quando há uma era de muita dominância é posso dar dois exemplos rápidos aqui se você olhar por exemplo o que aconteceu no tênis o que aconteceu no futebol com o Messi Cristiano Ronaldo agora lá vem o André meia hora meu Deus não mas é só pra dizer quando alguém domina muito não tem como fugir desse cara não tem quando não tem eu tô aqui né inclusive vocês já estão vocês me chamaram agora não tem como fugir ah olha aí fazendo fazendo de coitado né André ele faz isso né e mas é quando tem uma era de muita dominância a tendência é que você pule uma geração e vá pra próxima né então eu acho que dá pra gente explicar dessa forma o John Jones é foi um campeão muito dominante durante muitos anos e que queimou uma geração inteira que poderia ter chegado no topo poderia ter sido ela ela foi completamente queimada e aí a partir do momento que ele sai a geração que vem ocupar o lugar não é aquela que é imediatamente posterior a ele né é a segunda que é esse pessoal mais jovem então eu acho que explicaria dessa forma é interessante mesmo o que que você achou do do de amarrar o rio André tá com cara de que ele é o Sweet Dreams né os sonhos doces mesmo vai chegar e apavorar essa categoria ou foi mais uma coisa circunstancial ali com o Johnny Walker que vamos combinar tá numa fase bem ruim né André se você não cantar Eurythmics agora eu vou ficar muito mas assim vou ficar porra bolado assim aquela atria sonora do do Johnny que ele entra não pô é ele ele chamar os cantor parecida a versão do Mel imensa parabéns é e desmonetizou o podcast junto né depois você corta essa desgraça não vejo de amarrar o rio como a última bolacha do pacote o cara monstro vai ser campeão não mas é um cara que bom agora ele tá na tá na décima segunda posição deve trocar com o Johnny né na renovação do ranking nessa terça-feira é um cara pra tá embolado ali no meio do caminho mas eu acho que lá em cima no topo da montanha eu acho que o caldo pode entornar pro pro lado dele mas assim é um cara grande é um cara forte tem qualidade eu queria aproveitar e fazer aqui um 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 breakdown né dessa dessa desse benda o Johnny não isso aí eu deixo pro carraninho que ele é bom nesse negócio eu não entendo nada disso um breakdown da luta aqui do do Johnny Walker que eu fiquei um pouco intrigado é eu nem sei se o Vitor Miranda já falou disso lá no canal do YouTube se ele já fez essa análise enfim nem olhei ainda nada né um brilhante Vitor Miranda então eu percebi o seguinte o Johnny o o o rio é canhoto tá e o Johnny tava rodando só pra mão pra mão esquerda dele falei pô a gente sabe que contra canhoto você evita rodar pra aquele lado ali você roda pra direita né porque o cara tem um direto de encontro ali perigoso o Johnny só rodando pra aquele lado e aí o cara me troca a base ele vem pra destro e joga o direto no Johnny e derruba o Johnny com o direto na verdade foi meio que um overhand meio que um cruzado assim pegou na templo ali balançou e caiu tem a mão muito pesada mas isso me deixou entregado falei caraca ele rodou pra esquerda o cara trocou de base jogou a direita aí eu fui rever as lutas do do de amarrar o rio pelo menos algumas antes cara o bicho é canhoto mas ele pega todo mundo cruzando com a mão da frente é um golpe assinatura dele são joelhados no clinch e esse cruzado de direita por isso o Johnny tava saindo ele pegou o Jimmy Crute assim pegou o clinton abreu assim entendeu o Alexander Popeck lá no Dana White eu fui vendo ali vendo que ele gosta de fazer isso só que o Johnny correu falou sei que o cruzado direito dele é bom vou correr pra canhota e o cara trocou de base jogou então assim é um cara inteligente recurso né recurso tem recurso não dá pra chamar só de um cara que enfim não tem qualidade pra chegar tem um negócio que lá no topo eu acho que tem lutadores mais completos do que ele porque a gente viu que ele o Paul Craig quebrou o braço dele né tudo bem que o Paul Craig é um craque no chão mas assim chamou no triângulo ali ele deu mole então em pé bom lutador mas não sei se tem punch pra chegar a ser top top 5 top 3 da categoria não é ó vale lembrar que ele nocaute o Ovin Sampro ou Ovin Sampuf né o Jimmy Crute que segundo o Carrano é a maior promessa da história do MMA errou redondo né o Johnny Walker e nocauteou o Clidson Abreu também a luta foi mudou né de resultado virou no contas porque literalmente o Jamal Hill entrou é maconhado né fez que nem o Snoop Dogg entrando lá no show do Super Bowl deu tapa na pantera antes de subir no palco agora é isso né a questão dele é o resto é a luta agarrada o Paul Craig explorou essa vertente e de novo né a gente tá numa categoria em que o ranking né o topo dela é só craque da trocação então raquete pro rasca marreta até o Dominic Reis que tá em uma fase dá pra incluir não é o pessoal que vai cair em qualquer coisa né vamos ver como é que o Jamal Hill se encaixa nesse topo mas voltando pro lance da idade a gente vai ter o primeiro grande a gente tem dois confrontos de gerações casados né então o pro rasca com o Glover valendo cinturão em maio e tem Blahovic e Rakitic entendo como é que o UFC funciona pessoal o UFC casa jovem com velho exatamente pra ter essa troca e pra ter a oxigenação e a renovação o Thiago Marreta vai pegar o Ankala Ev você tem três os três mais velhos pegando as três promessas mais jovens isso não é coincidência atrás ainda tem o Dominic Reis e o Johnny Walker e o Osdemir não estão mortos né estão só uma fase ruim o Krilov é um cara que tá melhorando também o Paul Craig e o Malhadinho né que porra a vitória do Malhadinho nessa estreia dele foi assustadora é um cara de 30 anos que tá com cara é muito bom exatamente a categoria tá tá com déficit de bons grapplers né o Malhadinho pode entrar exatamente nesse vácuo e avançar rápido na categoria mas o que vocês acham desse panorama? Quero passar pro André é o seguinte Glover, Blahovic e Marreta conseguem segurar o ímpeto dessa garotada pelas vamos dizer pelas próximas duas ou três rodadas ou vai ser muito difícil? vai ser muito difícil a gente nunca pode dizer nunca porque um ponto que a gente tem que colocar aqui é que assim esses caras que estão ali eles estão no altíssimo nível até o Johnny vocês viram o Johnny foi nocauteado né ficou aquela imagem ali né como diz o Rods essa imagem é a que fica né do nocaute daquela queda mas ele vinha se apresentando bem ele vinha chutando no corpo vinha fazendo um bom trabalho tava dando luta ali pro Jamal Hill só que o detalhe resolveu as coisas como em geral resolvem gente é um altíssimo nível às vezes a gente olha assim e fala ah esse cara é ruim esse cara cara pra tá ali o cara tem que ser monstro pra ser top o cara tem que ser muito monstro pra ser campeão meu amigo você tem que tá acima de todos esses monstros então o topo ali da disputa de cinturão title shot contenders é o detalhe vai resolver e assim o Glover ele tem um grappling diferenciado do restante das pessoas dessa categoria isso é de fato ali do top 5 ele tem isso é um fato o grappling ainda salvo o Glover né um wrestling muito bom quando eu digo grappling não é só um jiu-jitsu um wrestling muito bom de altíssimo nível e o jiu-jitsu pô de primeira linha né indiscutível só que cara é esporte de leão novo não tem jeito uma hora ele vai começar a bater no teto ali a galera vai subir principalmente esses caras aí que vocês falaram que tem a luta agarrada como ponto forte como ponto chave né a gente sabe que o combate começa em pé e claro né o isso vai fazer diferença ali na hora da porrada mas o grappling vai ser importante quanto ao malhadinho ele é um cara que ele se não lutou de peso pesado já em outros eventos menores é um cara eu acho que já lutou é um cara que tem frame pra isso é um cara muito forte ele é pesado então ele tem aquela pegada de peso pesado mesmo onde a mão pega não nasce cabelo meu camarada e um chão de primeira pode chegar pode chegar tem talento tem potencial tem mas ele a gente tem que ter calma cautela ele tá na primeira luta eu vou voltar o que eu falei é altíssimo nível ele pegou um cara bom o Danilo Marques mas é um cara que vai ficar por ali trafegando naquele naquela posição ali na no plantel dos meio pesados uma próxima rodada que ele pega um cara mais embaçado um cara mais experiente um cara mais duro né assim pronto pra aquilo ali curte um cara muito duro né porra brincadeira tem quantos anos cara tem 13 anos né brincadeira eu não queria falar isso é que o Carrano mandou aqui o whatsapp pediu pra eu dar essa estocada então deixa eu só concluir aqui porque eu já tô me alongando demais aqui eu acho que tem chances de chegar sim mas a gente tem que observar tem que ir com calma porque gente a gente tá falando de Rakit a gente tá falando de Ankalaev pô Dominique Reis Krilov pô Marreta sabe apesar do Marreta já tá um pouco mais velho mas pô tá ali Barrovic Glover então eu acho que tem chance mas vamos vamos com calma que o santo não é de não é de barro né um negócio desse né Ô Carrano eu tava pensando aqui pro seria ele é o que que você acha do casamento malhadinho contra Paul Craig que é o outro cara da luta agarrada ali fora do do top 5 e de repente o de amarrar o Rio com o nosso Severino né o grande porteiro dessa divisão que é o Volkan Özdemir aquele que barra uns libera outros você acha desses dois casamentos teria uma boa alternativa né o Paul Craig acho que ambos se encaixaram o Paul Craig tá com luta marcada com Krilov que é um outro cara bom de grappling né venceu o Johnny Walker botando pra baixo de repente o vencedor dessa luta fica muito na frente né já um top 10 é talvez fique meio um pouco na frente mas talvez possa ser um segundo passo aí pro malhadinho sabe ele fazer uma luta mais ou menos nesse caminho e assim a gente sabe que os matchmakers nesse caso aí é o Mick Maynard né que faz os casamentos eles trabalham com dois três passos adiante e cenários distintos então essa poderia sem sombra de dúvida ser uma possibilidade você falou a outra luta que você falou foi do Özdemir né com o Jamarral Rio o Özdemir até pediu se eu não me engano essa luta viu sim sim falou que não acredita ainda no Jamarral Rio o Jamarral Rio fez um discurso pós-luta falando assim ah eu vocês parem de duvidar e acreditem alguma coisa assim devia estar muito louco também né já devia ter dado no intervalo que isso Carrano não tô brincando é que ele deve ter saído ali no intervalo o técnico deve ter trazido ele deu só um tapinha de leve mas o é só o CBD CBD pra pra desinflamar né gotinha de CBD sim ele tá bem interessado na desinflamação mesmo é ele tá querendo desinflamar desinflamar os neurônios né é exatamente e o Özdemir falou no Twitter né pra mim essa é uma luta que faz bastante sentido né o Jamarral Rio vai entrar no top 10 fatalmente na próxima atualização do ranking e tem que pegar realmente alguém que vai servir como um teste ali de fogo pra ele acho que o casamento essa do Paul Craig com o Krilov talvez saia até melhor do que a encomenda porque você faz como se fosse um um caminho dos grapplers né do outro lado você deixa o restante do pessoal subindo e eventualmente você cruza esses caminhos acho que pode ser uma boa solução sim sabe qual é o problema vou falar especificamente do Paul Craig pô o jiu-jitsu de primeira pô mas em pé cara ele toma ele toma pau ali de porra é lango-lango né pô entendeu nos 10 ali de cima cara ele toma pau de acho que de todos cara no chão pô o cara é um monte você não pode cair no chão tem que ter que ir de luta de cara pô é cair fica em pé faz o que for corre mas em pé pô aí é difícil chegar pra caramba nesse nível aí os caras tem que estar tem que estar afiados em todos os sentidos né em todas as valências ali da luta mas é bom que é o número 11 do mundo o Krilov 9 quem quer que você pegue ali daquele vai te botar no top 10 né é bom que tenha também é isso é uma acho que é uma outra característica também assim você tem por mais que como eu falei depois daquela era do John Jones que era muito dominante um cara que era completo e tinha pô era perigoso em qualquer área do jogo né que quedava porque MMA não precisa é chover no molhado falar isso né mas não é nenhuma das modalidades puras então ele era um cara que quedava wrestling que pô conseguia bater em striker essas coisas todas você tem lutadores com assim game plans muito claros pra batê-los né se você olhar mesmo no topo lá no top 5 e tal então acho que é uma característica que tá se desenhando aí também você vai ter os encaixes e a forma como esse casamento vai ser feito definindo muito mais as lutas do que necessariamente ter um cara super dominante que seja bom em todas as áreas é refrasando o que o Carrano disse a gente não vai ter um campeão generalista nessa categoria né John Jones era um campeão generalista Jorge Sampierre era outro campeão generalista o Camaro Usman tá se tornando um campeão generalista mas por exemplo Anderson Silva não era um campeão generalista etc né vai de perfil e o Francis enganou a gente viu um pouquinho uma faceta nova dele mas essa categoria é a categoria tirando assim da garotada mais jovem é uma categoria mais especialistas talvez o Ankala Eve seja o mais temperado deles e fica uma coisa muito interessante né é o que preocupa um pouco é que se você olhar pra esses 15 aqui né alguns que são esses especialistas que a gente tá falando eu não vejo com bons olhos pra chegar no topo lá por exemplo o Ojemir eu acho que o tempo dele já passou André você acha que essa dinâmica do generalista com especialista pode significar já que a categoria são caras com um ponto muito forte o outro não tão forte a gente vai ter uma dança das cadeiras esse cinturão pipocando de mão em mão ou não necessariamente é tem chance cara mas eu acho que é um terreno muito muito subjetivo e meio pedregoso assim pra gente querer botar assim na ponta do lápis assim né ser pragmático e falar especialista generalista porque eu vou te dar um exemplo o Hakit né um cara gigante é da trocação mas vocês viram o que ele fez com o Anthony Smith botou pra baixo e controlou ali em tempo passo entendeu ele não é do grappling a gente tende a fazer essa divisão o cara é do wrestling então se ele é bom em pé ele não é bom no chão também não é por aí hoje em dia pra você ser campeão pra você chegar no topo cara no mínimo você tem que ter uma defesa de quedas assim monstra tipo um adesanya da vida o cara é ele é striker não é um as no jiu-jitsu não claro que não mas cara bota o cara pra baixo e prende embaixo quantos wrestlers tentaram o cara levanta o cara fica em pé então eu acho que pra gente falar essa coisa de generalista o cara é bom só nisso só striker é muito delicado porque os caras treinam de tudo os caras vão buscar treino pô o Pro Hasca foi pro pro Arizona buscar treino de wrestling lá com o Serrudo você acha que ele não vai vir com uma defesa de quedas boa vai vai parar o Glover não sei mas vai estar treinando pra isso então esses caras aí estão treinando de tudo cara não sei se eu fugi um pouco da tua pergunta mas é é porque é difícil a gente cravar eu queria uma previsão de vocês dois considerando os três mais velhos contra os três mais prodígios aí Pro Hasca, Hakit e Ankalaev qual vai ser o placar sem dizer quem vai ganhar quem qual vocês acham que vai ser o placar desses três embates 3x0 veteranos 3x0 novinhos ou 2x1 pra algum dos lados a matemática tá certa Carrano assim pô mas se errasse essa aí também com com três era difícil eu acho que vai ficar 2x1 pros novinhos vai ter vai ter uma alguém aí vai representar não vou dizer quem porque também senão vou comprometer e na verdade eu posso atrapalhar não, não tô com medo é porque se eu falar eu posso cagar em tudo você tem que considerar essa possibilidade eu não quero ser o agente do caos mas acho que vai ficar 2x1 team novinhos o que vai ser André? é cara é só é só chute porque as coisas se resolvem ali fechou a grade porrada canta a mão dura entra e um abraço mas eu acho que 3x0 novinhos eita que isso André? eu não vejo eu não vejo um cenário um cenário muito bom não pra rapaziada mais velha ali pro Warjovic pro Glover e pro Thiago Santos não posso posso errar posso chutar pra fora essa completamente mas assim sendo totalmente imparcial e analisando o estilo de jogo cara o Ankalaev é grande é forte não preciso falar das credenciais dele na luta agarrada se ele encostar a mão no marreta e botar pra baixo vai embaçar o negócio é o marreta colocar uma mão dura um chutaço e nocautear fora isso as chances do Ankalaev são maiores o Rakitic cara o Rakitic pra mim um dia vai chegar e vai ser campeão nessa categoria eu acho o cara sinistro muito sinistro se não tiver lesão no meio do caminho continuar nessa pegada que ele tá vai ser campeão acho que ele bate no Boarovic eles vão trocar dificilmente o Boarovic vai conseguir derrubá-lo mas eles vão trocar e o ProRasco e o Glover é o contrário de Ankalaev e Marreta se o Glover conseguir encostar a mão botar pra baixo e segurar a onda ali do moleque beleza se não as chances do garoto são maiores é assim ainda que os veteranos vençam todas façam um 3x0 como eu citei agora é difícil imaginar que eles vão vencer todas as rodadas pra sempre alguma hora essa nova geração vai tomar conta não tem jeito é o curso natural da vida mas João olha que bonito né cara eu tô demais fiquei até arrepiado aqui fiquei até oriçado o bico do peito chegou até a ficar sabe como é que fica entumecido assim com essa frase eu tenho esse poder obrigado André porque o Renato falou um negócio tão iluminado aqui que eu falei pô se ninguém soltar uma piada escrota logo em seguida pra equilibrar aqui a ordem natural das coisas eu vou ficar até constrangido o mundo o universo entraria em desequilíbrio colado abrir uma fratura no espaço-tempo beleza pessoal vamos terminar aqui com a opinião dos nossos membros do canal do sexto round tivemos algumas opiniões desassombradas aqui mas ó começando pelo Gabriel Agége pode ser uma opinião digna de Renato Rasbola começou boca de sapo mas acho que esse cinturão não será defendido mais de três vezes pelo mesmo campeão nos próximos três anos é o lance da alternância de ficar pipocando já que não tem alguém que seja nota sete ou mais em tudo como era o John Jones por exemplo vamos ver mas o André também tem um ponto interessante que os espaços estão se fechando porque quanto mais novo você é mais espaço você vai ter no seu jogo só que esses espaços estão fechando a cada rodada não sei se daqui a duas três rodadas está todo mundo completo também José Wagner Ferreira do Carmo acredito que estamos vivendo a era de ouro do MMA temos talentos famintos e veteranos de alto nível já na categoria até 93 quilos quando o Glover sair vai ser um revezamento no pódium da divisão temos aqui o Bruno Marujo esse trio pro Raskan Kalaev e Rakit chega bem mais chega bem demais para o longo prazo e quem sabe o Poitam não suba futuramente aí também já é muito cê na vida do Poitam coitado né tem o John Jones que pode descer também de volta né sim vai que bate lá no peso pesado e não dá certo Gilson Silva os vovôs vão servir de escada tem muito talento surgindo e renovando a categoria e só fazer um posso fazer um adendo é porque eu posso ser interpretado com uma coisa dúbia né eu falei que o Kalaev é o favorito do Marreta por conta do Grapp encostar botar no chão aí no ProRasca eu falei que o Glover não é favorito eu acho que o ProRasca vence apesar do Glover ter as mesmas características do Kalaev é porque eu acho que o jogo do ProRasca é mais difícil pro Glover muito cotovelo muito joelho é um cara que na curta joga melhor entendeu o Marreta precisa um pouco mais de espaço o ProRasca ele mesmo curto ele consegue ter força ali na grade pra esgrimar de volta e defender essas quedas inclusive tem tem vitória por finalizações o ProRasca não é cego no chão é um cara completinho então só queria fazer esse adendo aí muito obrigado de nada o Leonardo Sacre eu acredito que essa geração mais antiga não segura muito mais tempo até meados de 2023 ou seja Glover vence Glover vence Blahovitz vence ainda está contando com os caras Leonardo Sacre eu acredito que essa divisão essa geração mais antiga não segura por muito tempo até meados de 2023 e enquanto isso o top 5 da divisão pertencerá à geração mais nova que os deuses de Charles Oliveira ajudem Johnny Walker aí Carrano virou virou ditado a igreja do Charles do Bronx dos últimos dias segue firme e forte isso é São Charles são mais uma entidade São Charles Murilo Garcia real é que a categoria foi da melhor do UFC com Rachade Jones Rampage Liuto Gustafson Glover Bader Shogun e Forrest para pior tomara que a renovação aconteça mesmo para dar um up porque nos últimos anos está aparecendo campeonato estadual o cara não gosta aliás tem o Shogun vivo ainda né André não podemos esquecer é e o Malhadinho pediu o Maurício Shogun né depois da luta dele pediu falou que o sonho dele era lutar com o Shogun né não é bobo né se o Shogun vier de sunga branca fica ruim para o Malhadinho Shogun o que você faria com o Malhadinho assim você eu conheço você você não corre hein tu não mete a mão na cara dele não Shogun na verdade deixa eu dizer uma coisa para você porque o Shogun conheceu o Malhadinho que ele chama lá na casa do Pride e quando ele treinou treinou os treinos pelo box pelo menos jogou a 11 o cara fica a mão borrada na casa desse cara e fica na casa quando você lê da puta cara o Pride é o melhor para ter o Pride ai caralho isso é maravilhoso a gente tem que fazer mais isso ó o Samuel Ferraz já tem uma visão diferente Glover e Blahovic se manterão tops por mais dois anos e Glover se aposentará campeão gosto do Marreta mas acho que seus melhores tempos já passaram infelizmente eles se transformaram um porteiro da divisão pô seria um sonho né imagina o Glover vence essa todo mundo que tiver na frente dele por dois anos pô é pra fazer filme do Glover né e o Kristofan Zerbet a verdade é que a categoria ficou melhor quando o John Jones saiu motivou demais e deixou a categoria com o futuro incerto eu não consigo enxergar alguém com o potencial de defender o cinturão cinco vezes é mais ou menos você falou né é eu tô mais ou menos nessa opinião aí também ó tem o Bruno Leschinski próximos campeões primeiro lugar crush do André ir pro Arrasca segundo Ankalaeve terceiro Jones cansado dos pesados voltando André você quer se defender ou não não só quero falar pro Leschinski aí que se ele cruzar por Niterói aqui pra ele proteger o pescoço que tem essa história de crush não irmão aqui é ponta firme curto acho o cara um gato acho um cara um gato mas não tem nada isso rapaz o cara é sinistro vamos ver contra o Glover né como é que vai ser isso aí é tem eu falando em ponta firme tá seu sobrinho aqui Pedermusgaard dizendo que a realidade é cruel que o tempo passa pra todos e honestamente nenhum dos três conseguirá manter-se no topo olha aí é muito difícil né cara a idade pega você tira um Kelly Slater que compete em altíssimo nível com 50 anos é porra é exceção da exceção mas é surf é surf é isso você não tá sem desfazer dos outros esportes cara MMA tu entra ali o cara que tá do outro lado quer arrancar tua cabeça você pode morrer você tomar uma porrada bem dada você pode morrer pode ficar paraplético então é o psicológico ali meu irmão tem que estar André vou te falar eu comentei o Belator no sábado perdão teve uma luta do Andrei Koreskov ex-campeão até 77kg contra o Chance Recontree que é lutou no UFC saiu 2-2 do UFC cara o Koreskov nocauteou o Recontree com um chute um chute rodado em que pegou o calcanhar dele no rib cage nas costelas aqui do Recontree resultado quatro costelas fraturadas e uma delas entrou no pulmão tiveram que drenar o pulmão do cara que estava quase metade cheio de sangue já é foda não assim tudo bem a gente falou do surf lá esse cara tomou uma vaca numa bomba daquelas do Havaí lá o cara pode morrer também bater de cabeça no coral a gente não tá tirando aqui não tá comparando esporte a gente não tá comparando qual esporte é mais mortal não né não é uma briga de qual esporte mata mais e pra terminar aqui ó maldade você vê que o pessoal tá mal né Jairo Santiago Johnny Walker campeão rá 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 o cancelamento tá pesado do Johnny Walker também hein Carrano acho que meu vídeo hoje vai ser sobre isso vão ter que fazer uma série do Johnny Walker aí pra recuperar a imagem eu descobri que eu usava no início da minha carreira acho que meio por cento da minha mente e hoje eu tô acho que nos dez ainda tem mais uma noventa por cento pra crescer beleza pessoal vamos embalar essa edição do nosso podcast um grande abraço meu querido Carrano quero saber se temos aí o abraço da cobrinha esse fim de semana rolaram algumas bigodagens pô então cara eu até prometi quer dizer não prometi eu falei né que não ia mandar esse abraço da cobrinha porque ele já tinha sido entregue mas não dá cara o Chas Kelly o que ele fez com ele deu um porra ele deu um murro na cara do juiz cara é inacreditável ele foi no ground and ball foi maravilhoso aquilo foi muito legal e o pessoal tava brincando o juiz era o Keith Peterson cara e que ele é inimigo declarado do Dominic Cruz né que tava narrando comentando o evento e aí o pessoal ei Dominic I hate you motherfucker ele fala assim né ele é inimigo declarado o próprio pulmão também é pô o Keith Peterson o que ele deve fumar de derby vermelho antes de entrar no octógrafo é piada o apelido dele é Keith é Keith Malboro Peterson ele é o calvão da Malboro e aí pô o pessoal brincando falou que o Dominic Cruz tinha de pagar do próprio bolso bônus 50 mil pro Charles Kelly pela muqueta que ele deu eu vou te falar uma parada o Peterson deu uma baqueada tá ele caiu meio abraçado ali com com o nosso amigo nocauteado quase foram dois ali pros braços foi um flash down cara foi um flash down ele caiu apagado e acordou cara na hora ficou meio groguinho então assim pô eu ia mandar um abraço na cobrinha pro Keith Peterson pelo socão que ele tomou já foi entregue mas não um merece outro porque é isso né cara é o cara que tá recebendo menos dos três que tão ali dentro e é que não deveria apanhar e acabou apanhando então receba também um abraço da cobrinha meu querido André um grande abraço pra você também temos aí o abraço do Pachequinho de olho no membro como é que são então os seus quadros tem cara tem assim o abraço do Pachequinho pro brasileirinho ou brasileirinha que brilhou nesse fim de semana vai pra Glorinha de Paula conseguiu a primeira vitória dela no UFC tinha duas derrotas venceu agora na terceira luta venceu a Diana Belbitza né como é falado lá em Romeno na transmissão eu falei Belbita que fica mais fácil mais palatável não vou ficar falando Belbitza entendeu tava um T tava um A é tá pronto e venceu pra ela conseguir se manter no UFC vai ter que apresentar um pouco mais do que apresentou contra a Diana mas foi uma vitória importante pra ela continuar firme na organização o abraço do pra nossa audiência nessa semana vai para o João Henrique Levada cara gente boa né a gente conversa ali bate o papo no no direct e tal então vai pro João Henrique Levada o abraço dessa semana é um abraço pra todo mundo também beijo pra vocês prazer estar aqui novamente até a próxima é isso aí pessoal um grande abraço a todos sempre lembrando que vocês podem escutar no podcast no desculpa no Spotify no Google Podcast e no Apple Podcast até semana que vem já já voltamos até logo it's all over e no Apple Podcast no Apple Podcast Obrigado.